Bem, então o JK eleito, ele cria e de alguma maneira favorece as condições para um grande processo de pacificação nacional. Vários, esses revoltosos que tentaram lhe dar, lhe tolher a posse foram chamados, foram anistiados, não sem perder autoridade, é claro que ele não lhes deu parte das suas reivindicações, a principal delas era não tomar posse, mas foi mostrando esse jogo de cintura. Ele é provavelmente um dos responsáveis pela criação dessa mitologia do político mineiro habilidoso. Ele era, sim, o Oscar Dias Corrêa, autor daquela frase que eu mencionei no vídeo anterior, Oscar Dias Corrêa, pai, foi muito feliz nessa frase. O JK ele teve episódios assim com estudantes aqui em Belo Horizonte, quando ele era prefeito, tinha lá uma insurreição, ele se sentou com os caras e falou, não, ele saiu, foi tomar um café com os caras, começaram a ameaçar de vaiar e tal, ele falou, não, peraí, não vai ainda não, vamos conversar um pouquinho primeiro e passou ali, tomou uma cerveja, um café e foi se tornando amigo de todo mundo. Ele foi ganhando o imaginário nacional, sempre para bem e para mal. Tem um episódio que é, para mim, inclusive, é bastante emotivo, porque eu tenho uma ligação um pouco pessoal com isso, né, ele tinha duas filhas, uma filha biológica e uma adotada, né, e essa filha adotada, ele tratou sempre como filha, em igualdade de condições, sempre trabalhou as duas meninas da mesma maneira, aliás, aquele adotou, me parece que resultou do parto da primeira em que a esposa perdeu a capacidade de engravidar de novo, né, e diziam que a menina estava crescendo muito triste, porque é aquela coisa de mineiro, né, de ter que ter família grande, de ter que ter companhia e tal, então dizia-se que a Márcia, que era filha biológica, estava crescendo muito triste, sem uma irmã, sem alguém com quem brincar e tal, então, o Juscelino e a dona Sara adotaram a irmã, Maristela Kubritschek, né, e foram assim até uma certa época, né, e quando se aproximou a idade da Maristela fazer os 15 anos, que é uma idade sempre muito referente, era referente para a família mineira daquela época, que é quando, hoje é muito mais cedo, né, mas por toda uma série de coisas, inclusive a Barbie, que eu já comentei na aula anterior, mas antigamente a festa de 15 anos era uma solenidade, ainda hoje tem algum glamour, mas não é a mesma coisa, as famílias mais tradicionais, até os 15 anos, a menina não usava maquiagem, não usava salto alto, daí inclusive que sobrou essa cerimôniazinha, né, que as meninas entram de chinelinho de dedo e tal, não sei o que, e as amigas, inclusive, só vestem salto alto depois que a aniversariante dança a valsa, né, em tese, né, e aí elas também ganham a chinelinha para fazer essa parceria e depois todo mundo usa a chinelinha porque ninguém aguenta dançar durante três, quatro horas de salto alto, exceto as pessoas que têm muito fraquejo para isso. Mas, de qualquer maneira, quando a Maristela estava por fazer 15 anos, o JK fez lá um lobby no Congresso, mandou um projeto de lei, igualando em todos os aspectos, um preceito que hoje está constitucionalizado, igualando sobre todos os aspectos os filhos legítimos aos filhos adotados, né. Naquela época havia uma distinção muito forte entre filho biológico e filho adotivo, e essa lei, num certo sentido, foi o presente que ele deu aos 15 anos da filha, né, então diz que ele chega com esse decreto, com esse projeto, né, com essa lei aprovada e fala para o menino, olha, eu fiz para você. Então, esse é o exemplo, na minha opinião, máximo da cordialidade brasileira na sua quintessência, né, cordialidade aquela que, vocês se lembram que o Sérgio Buarque de Holanda advertiu numa, numa das introduções a uma das muitas edições de Raiz Brasil, ele falou, olha, a cordialidade, diferente do que entendeu o Cassiano Ricardo, não é bondade, né, é essa coisa do coração, que vale para o ódio, vale para o amor, né, tem sim o lado afetivo, quando você usa o Estado para cativar pessoas, né, mas tem o lado da raiva também, quando você usa a inimizade e a desafeição que vem do coração para perseguir e prejudicar, né, nós vamos fazer algum comentário também sobre isso quando eu for discutir a tortura durante o regime de 64, que tem um pouco desse caldo histórico, né, dessa origem que vem de muito tempo, né, em que as pessoas procuram se diferenciar através da violência, ou seja, se eu posso praticar a violência, eu estou no andar de cima, se eu sofro a violência, eu estou no andar de braço, isso, no andar de baixo, isso para mim é realmente muito determinante para entender essa, aquilo que o Darcy Ribeiro chamou a ruindade brasileira, né, uma ruindade que hoje está a todo vapor no país inteiro, né, essa ruindade, ela não foi criada pelo bolsonarismo, ela não foi criada pelo atual tom com o texto, ela está sendo meramente despertada, ela está tornando-se mais pública, ela está se tornando, até porque hoje tem os celulares para filmar e eventualmente denunciar isso, mas essa ruindade brasileira vem lá do Capitão do Mato, vem lá do castigo físico, né, que não era só racial, embora também o fosse, principalmente o fosse, mas que tinha a ver com relações de poder, né, e eu digo que não era só racial, porque há inúmeros casos de Capitães do Mato que eram negros, né, e que ao assumir uma posição de poder, tinham esse raciocínio, no meio daquele personagem, o Steven, do filme do Tarantino, que vocês devem se conhecer bem, que é o protótipo, né, o paradigma desse indivíduo que acende e que ao acender, ele parece que para de se olhar no próprio espelho, ele não vê a sua condição de origem, ele vai o tempo todo se tornando uma pessoa ruim, né, e vai participando e vai se tornando um elo numa cadeia de violência da qual eventualmente ele deveria ser um dos principais críticos. Mas voltando aqui à questão do JK, né, ele foi um político extremamente habilidoso, um político muito benquisto pela população, né, e aí explica, num certo sentido, a sua popularidade. Ele, no plano nacional, ele criou o chamado plano de metas, agora já não era o binômio energia e transporte, era um plano ambicioso de metas, várias delas tinham um aspecto inequívoco desenvolvimentista, e ele tinha também a sua metasíntese, né, o que ele chamava, é... sob a origem do nome, depois vocês leiam a obra do Bojunga, que tem lá uma coisa meio chula, que eu me recuso a publicar em vídeo, né, tem lá uma brincadeira que eles fazem com essa origem do batismo do plano, né. Mas a metasíntese, Brasília, por que ela era uma metasíntese? Porque ela agregava o sistema rodoviário, o eixo, né, o desenvolvimento da malha rodoviária, o desenvolvimento das redes de fornecimento de energia, a elevação dos padrões de consumo, a questão da indústria automobilística, a questão da indústria civil, a questão da indústria de vestuária, os bens de consumo duráveis, estava tudo ali, né, em Brasília. Brasília foi um fenômeno econômico, né, as pessoas pensam muito no fenômeno político, mas era fundamentalmente um fenômeno econômico. Eu acho que muitos de vocês, talvez aqueles que tenham eventualmente alguma ligação com Brasília, já ouviram aquela lenda de que o Brasília nasceu de um projeto antigo, dos inconfidentes, depois foi atualizado por um abade lá em Goiás, e que uma vez, num comício, um bêbado subiu numa árvore e falou com ele, presidente, quando é que o senhor vai cumprir o que está na Constituição, que é a construção de uma capital no Planalto Central. E o Juscelino teria dito, né, aquela coisa que a mídia, né, a propaganda política sempre trabalha, irresolutamente ele teria dito, meu amigo, será no meu primeiro dia de mandato o projeto do meu governo, né. Parece que é uma coisa de visionário, na verdade é, sim, uma coisa de quem via economicamente a força que um projeto desse podia ter, porque imagina o potencial de geração de emprego, propina também, mas o potencial de geração de emprego, de insumos econômicos, o desenvolvimento da construção de uma cidade, né. O exemplo que vocês podem ter, eu acho que eu já citei no vídeo anterior, é o Berlândia, né. Mas hoje você pode citar, por exemplo, os exemplos de Alphavilles, né, aqui em BH, pertinho de Nova Lima, tem um Alphaville, você vê o que que acontece ali, o cara chega no nada, loteia o nada, vende o nada por uma nota preta, que ele comprou a preço de nada, e a partir daí começa o setor de obras civis, começa a pião, o pião precisa se alimentar, vai comprar ali um lanchinho, vai aparecer, então uma indústria de material de construção, daí um pouco quando as casas estiverem prontas, vai ter escola se transferindo pra lá, vai ter hospital, vai ter supermercado, e é o que tá acontecendo no vetor sul de Belo Horizonte. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui em Belo Horizonte quando ele foi prefeito com a Pampulha, né. A Pampulha até a construção da Lagoa era um grande nada. Ele teve a visão de que ali dava pra lotear e criar uma grande área de lazer, meio com a cara de Lagoa Santa, porque Lagoa Santa já era o que o que no certo sentido ainda hoje é, só que era mais antigona, mais tradicional, era um lugar de chacras. Ele falou, pô, e se eu trouxesse esses lugares pra mais perto, né. E aí olha o aspecto visionário que vocês, quando estão em aula presenciais, provavelmente veem todos os dias, né. Avenida Antônio Carlos, que tem uma largura desde sempre prevista pra acomodar um trânsito absurdo quando ele viesse, né. Tanto que aquele esforço de duplicação da Antônio Carlos foi feito lá no centrão, né, na Lagoinha, naquela região mais perto ali. Todo o resto já tava pronto, né. Se vocês pegarem as fotos da reitoria da UFBG quando foi criada, você tinha lá um prédio belíssimo, moderno, no meio do nada, no meio da terra. Eu vou tentar localizar, eu tenho uma aqui, depois eu vou tentar localizar e postar pra vocês. Então imagina o que que isso criou na Pampulha, né. Inclusive com um grande parceiro que ele tinha, que era o Luciano. Todos vocês já devem ter ouvido falar nessa abjeta figura, que é o Antônio Luciano Pereira, que era dono e loteou vários dos bairros que hoje estão ali no entorno da Pampulha. Os mais populares, né. O São Luís e o Bandeirantes, que são os bairros mais chiques, foram loteados por diferentes empreendedores. Mas aqueles mais profundão, Ana Rosa, Jaqueline, aliás, quando tem nome de mulher, em geral era da Faial, do Antônio Luciano, né. Então, Belo Horizonte teve um insumo muito grande com a construção da Pampulha, né. Que tinha três âncoras, né. A Casa do Baile, o museu, né, o Museu de Arte, que na época era cassino, hoje é museu, né. Então, são acontecimentos que ele viu e testou aqui em BH e que deu muito certo. E ele passou a generalizar. Quando ele foi governador do Estado, ele criou um outro projeto, o Condomínio do Edifício JK, JK, né, que era inspirado também em coisas ultramodernas, né. O conceito original do JK, depois, nos anos 70, virou um lugar muito degradado, virou um lugar de encontros sexuais e amorosos, lugar de garçonniers, né, antes da generalização dos motéis, que veio lá pelos anos 70, 80, e agora antes dos 90, quando o namorar já não é mais tabu, né. Mas, nos anos 60, nos anos 50, os jovens namoradores e os velhos namoradores casados precisavam de um lugar de encontro, precisavam ter sempre ali um lugar para namorar, né. E o JK, por ter kitnets, apartamentos pequenos e um custo bem convidativo, acabou se tornando isso. Mas, na origem, qual era o conceito? Uma parte hotel, né, em que você tivesse unidades imobiliárias, na base delas, cinema, supermercado, teatro, hoje virou tudo igreja, templo, de igreja, etc., mas, na origem, era uma parte hotel. E qual que era a tensão que ele queria? Ele queria ter ali um cartão de visita, dizer, olha, eu vou fazer no Estado, com o JK, o mesmo que eu fiz na Pampulha, com a Lagoa, quando eu fui prefeito. Ou seja, eu quero criar um projeto de visibilidade nacional. nada muito diferente do que o Aécio planejou com aquela coisa que ele fez lá no caminho do aeroporto, que é a cidade administrativa que ele criou, que é uma obra visualmente extremamente impactante, extremamente bonita, e que, durante todo o tempo da sua construção, o Aécio ainda tinha a pretensão de ser presidente da República, ele mantinha gruas e iluminação a noite inteira funcionando, para dar a impressão que tinha trabalho ali diuturnamente, um gesto claramente político. Mas, com tudo isso, o JK, quando vai ser empoçado, ele mostra que Brasília seria para ele esse novo projeto, esse novo vetor. Por isso, seria uma metassíntese. E, de fato, ele conseguiu, como eu disse, ele constrói Brasília no nada, que era, na verdade, uma grande porção de terra. Os seus parceiros, da Andrade Gutierrez, levam e cortam todos os caminhos que vão chegar até Brasília. Então, por isso que, quando a Petra fala que o vovô não se interessou para o Brasília, ele não se interessou pelas obras civis, mas as obras viárias, você não tem a dúvida de que eles estiveram lá. E, obviamente, isso coloca a JK num patamar de respeitabilidade que o viabilizava como um candidato à reeleição. E o que, naquele momento, não foi possível, mas que o transformou, talvez, num grande vilão para os militares, que sabiam que se houvesse eleições livres em 1966, ele era um candidato forte. que se houvesse eleições livres. ele era um candidato forte, que se houvesse eleições livres, que se houvesse eleições livres, que se houvesse eleições livres,